Você já ficou com fã? Meu, nunca. Nunca fiquei com fã. Mas não que eu não ficaria, né? Mas ainda não me foquei ainda nisso, não. Na verdade, desde quando eu comecei a trabalhar já nisso focado, eu não tenho trocado muita ideia, assim, né? Dando muita ideia nessa questão de ter um relacionamento ali por fora, né? Focando muito na música mesmo. Entendi, entendi. Mas já com certeza as fãs são usadas, né? Já conversei, inclusive, com colegas seus por aqui. Vários MCs que são usados. Te mandam de tudo na internet. Meu, o bagulho é complicado. E pede também as coisas, mas mando não, mano. Mudes, né? Você quer falar. Exato. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Você tá ficando famoso.